Eu só queria que fosse um sonho Mas é apenas a realidade Que tira sempre meu sorriso E empata a minha felicidade Hoje não tô feliz Hoje tô desejando te ver No paredão treme, treme Esquecendo os problemas junto com você Te olhar Te beijar Te amar Te tocar Abraçar Te querer No paredão treme, treme Te olhar Te beijar Te amar Te tocar Esquecer de tudo No som mais potente do mundo Do mundo Do mundo Te amo minha menina Só quero te amar O DJ Davidson chegou O maestro vai tocar Vai lançar só as que mexem O nosso coração Esse som é o bicho a potenciar no mundão Jean Apolo Levanta o povão Faz estremecer Faz tremer o chão É o treme, treme na parada DJ André vai soltando as paus Eu só queria que fosse um zônio Mas é apenas a realidade Que tira sempre meu sorriso E empata a minha felicidade Hoje não tô feliz Hoje tô desejando te ver No paredão treme, treme Esquecendo os problemas junto com você Te olhar Te beijar Te amar Te tocar Abraçar Te querer No paredão treme, treme Te olhar Te beijar Te amar Te tocar Esquecer de tudo No som mais potente do mundo Do mundo Do mundo Te amo minha menina Só quero te amar O DJ Davidson chegou O maestro vai tocar Vai lançar só as que mexem O nosso coração Esse som é o bicho A potenciar no mundão Jean Apolo Levanta o povão Faz estremecer Faz tremer o chão É o treme, treme na parada DJ André vai soltando as paus